Boa noite. Acho que a gente tá ao vivo, né? Ou não? Acho que não ainda, né? Acho que foi agora, né? Acho que não tem ninguém ainda. Mais um pouco. Esperar mais um pouquinho, será? Não sei se a gente já começa. Será que começa? Não sei. Acho que vamos lá, né? Então tá. Renato falou que a gente pode começar. Vamos lá. Me escutam bem? Então tá, boa noite, gente. O meu nome é Rafaela. Eu sou formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Pelotas. E atualmente eu curso Direito na Universidade Católica. E eu queria dizer que é uma satisfação estar aqui hoje, poder compartilhar um pouco sobre a minha experiência no Nesic e na extensão universitária. Bom dia. Oi, gente. Meu nome é Camila. Sou estudante do curso de Direito também. E eu e a Rafa estamos no quarto semestre. Nós somos bolsistas de extensão do Núcleo de Economia Solidária e Incubação de Cooperativas, também chamado de Nesic. Bom, na live hoje a gente vai explicar para vocês o que é o Nesic, um pouco da história do programa de uma forma bem resumida, o que é a economia solidária, o que seria a incubação desses empreendimentos de economia solidária e o papel do Nesic dentro disso tudo. Também a gente vai trazer alguns depoimentos ao longo da live, né? Tentar debater um pouco o que é a extensão e como ela é importante para a nossa vida pessoal, acadêmica e profissional. Então, o Nesic, ele é um Núcleo de Economia Solidária e Incubação de Cooperativas. Ele foi fundado primeiramente como Intercorp em 1998 e ele foi considerado o segundo projeto de extensão permanente na instituição. Ele foi criado por meio da iniciativa de um grupo de reitores que se uniu para abordar a economia solidária e o papel do trabalho. E a partir disso, eles começaram a surgir algumas universidades, principalmente a UFRJ, que criou uma incubadora para poder interferir junto àquela comunidade ao redor da universidade. E assim começou a se construir outras incubadoras. E a partir disso, se constituiu uma rede nacional, que hoje é em torno de umas 50 universidades, que é a chamada rede de TCPs. Mas então, em 2007, um projeto mudou de nome e começou a se chamar Nesic. E basicamente, a função do Nesic é incubar empreendimentos de economia solidária, dando todo assessoramento e auxiliando os grupos em suas demandas. A equipe de trabalho do Nesic se propõe a assessorar os empreendimentos de economia solidária de pelotas e região nas áreas de gestão cooperativa, ambiental, processos participativos, jurídicos, contábil, comunicação e avaliação interna dos processos de incubação sobre os princípios da autogestão. Bom, agora a gente vai chamar o Renato, que é o coordenador do Núcleo, para falar um pouco mais sobre o Nesic, os desafios durante esse período da pandemia e quais são os nossos futuros projetos. Olá. Só fazendo uma complementação, o que surgiu a partir de uma articulação de reitores e de professores e pesquisadores foi uma organização chamada Unitrabalho. E a gente se constituiu, na época, o primeiro núcleo de trabalho no Estado, que foi aqui na Universidade Católica, e que ela depois, então, deu base a esse núcleo que, além de pesquisar e discutir questões do mundo do trabalho, ela criou a incubadora e depois o foco passou a ser a incubadora em si. Ela surgiu em 99, em 22 de outubro de 99, que é a data da formalização dela. Portanto, a gente está fechando 22 anos agora, daqui a dois meses. E durante esses 22 anos, a gente teve muitos tipos distintos de processos de incubação, de metodologias adotadas, de tipos de grupos que houve acompanhamento, o número de pessoas também que passou enquanto estudantes, técnicos e professores é muito grande, ao longo de 22 anos. Isso é praticamente uma geração, muitos dos bolsistas não têm essa idade, quando nasceram o núcleo já existia. A gente acompanhou experiências rurais, vinculadas ao Movimento Sem Terra, empresas que quebraram e, portanto, os trabalhadores estariam desempregados e foi constituído enquanto uma empresa gerenciada pelos próprios trabalhadores. Setor de serviço, onde o primeiro a ser incubado foi os próprios funcionários da UCPEL, da área de segurança e limpeza, que era uma cooperativa que quebrou, mas era uma cooperativa daquelas que tem um dono, que manda e foi organizada na época com outro modelo de cooperativa. Nós tivemos empreendimentos ligados à reciclagem, ligado ao artesanato, ligado à produção rural. Enfim, as experiências foram as mais diversas. E também nós tivemos diferentes formas de organizar e identificar quais grupos nós iríamos acompanhar. Num primeiro momento, eram por demandas que surgiam, pessoas que nos procuravam, a gente fazia esse acompanhamento. Quando isso começou a se tornar mais difícil acompanhar todos os grupos, nós fizemos um edital, e, portanto, esse edital estabelecia critérios de pontuação, e a partir deles a gente estabelecia quais nós iríamos priorizar o processo de acompanhamento. dentro desses modelos, nós tivemos modelos não só interdisciplinares das equipes constituídas, ou seja, havia uma equipe para cada empreendimento. Portanto, havia um professor e três alunos, no mínimo, um da área de ciências humanas, um da área tecnológica e um da área mais econômica, empresarial, para poder fazer esse processo de acompanhamento nos grupos. E com professores, não só da Universidade Católica, mas com professores da USPEL também. Havia professores envolvidos, cursos da USPEL que não havia dentro da Católica, que não havia interesse dentro dos professores, não havia possibilidade. Então, isso levou, inclusive, à tentativa de constituirmos uma única incubadora na cidade de Pelotas, envolvendo o IFSU, que trabalha muito essa parte tecnológica, ao CEPEL e ao FIPEL. Isso não foi possível, por problemas, digamos assim, burocráticos, ou dificuldade de construir, mas a relação a gente continua mantendo com essas duas instituições ao longo dos anos. Então, o Nesic, ele busca se constituir num espaço que ajude a gerar não só renda para as pessoas que precisam, mas também gerar uma outra perspectiva de entender e produzir e viver essa questão econômica. Diferente de outros momentos e diferente de outros municípios, nós temos um contexto aqui em Pelotas que foi resultado, inclusive, dos grandes limites que nós tínhamos no processo de incubação, que era o processo de comercialização, não era suficiente organizar grupos que produzissem, mas havia a necessidade de entrar no mercado, de conseguir ser competitivo nessa relação. Então, como havia em comum esse problema da dificuldade de entrar e disputar o mercado, a gente criou um projeto que se chama Bem da Terra e ele, hoje, ele consegue articular um número bastante grande de grupos rurais e urbanos enquanto uma associação de produtores e não só de produtores, mas a gente criou na outra ponta uma associação de consumidores. Então, não há a necessidade de fazer aquele acompanhamento individual grupo a grupo, há sim necessidade de dar suporte quando um outro grupo necessita, preciso, mas isso faz com que o processo de incubação seja não focado numa ou noutra experiência específica, mas no conjunto, tentando dessa forma ter, digamos assim, uma maior capacidade de resolver esses problemas e ao mesmo tempo o bem da terra criou um braço, que é uma articulação com outros municípios através do Rizoma, que faz um processo de articulação. Acho que outras pessoas devem fazer comentários sobre essas questões e da nossa parte basicamente seria esse pequeno histórico e ter também o que para nós é muito importante, a ideia de que o processo de incubação e todos os projetos de extensão, eles não devem ser vistos apenas como projetos de apoio, ou seja, da universidade vai lá para dar apoio aos grupos. Isso existe, isso é importante, mas existe uma mão de duas vias. Ao mesmo tempo que a nossa intervenção contribui com os grupos, a relação da universidade, dos bolsistas, dos professores, dos técnicos com esse outro mundo que muitas vezes ele é algo bastante distante da universidade ou do processo de ensino universitário, ele também ajuda a formar um tipo de profissional mais vinculado e mais consciente das suas responsabilidades sociais num país que tem tão profundas desigualdades e com tantos problemas acumulados historicamente. Então, é um pouco cumprir o seu papel social enquanto uma universidade que mesmo não pública ela também tem recursos que são públicos, né, e de certa forma todos nós enquanto estruturas universitárias temos que também dar retorno à sociedade, né, desse processo de ensino e aprendizagem e que isso é muito importante também nesse processo de formação de profissionais para atuar nesse contexto. Acho que da minha parte seria isso, deixar com vocês a continuidade dessa atividade. Obrigada, professor. Bom, na fala do Renato, vocês devem ter escutado muito sobre incubação, né, sobre economia solidária, né, mas muitas pessoas, muitos que estão nos assistindo não sabem, né, o real significado disso tudo. Então, a gente trouxe um vídeo bem curtinho mostrando o que é economia solidária para vocês entenderem melhor, depois a gente vai explicar também mais, mas a gente trouxe um vídeo curtinho para mostrar para vocês. cooperação solidariedade e democracia. Esta é a cara de uma nova economia. Uma economia com outro rosto, mais humano e também com outro nome, com outra proposta, com outros valores. Que tenha como um centro da nossa preocupação a vida, o bem-estar e não apenas o lucro. e que produz um tipo de produto sem preço no mercado. Uma vida nova. Esta economia diferente, sem empregados nem patrões, cada vez mais se espalha pelo Brasil. Com a força da união, gera trabalho, renda e produção na agricultura, na pecuária, na indústria, no comércio, nos serviços, no turismo, na cultura. e ajuda a transformar para melhor a vida de milhares de homens e mulheres. Uma nova realidade que cada um traduz à sua maneira. Respeito aos outros, respeito à natureza, isso é economia solidária. Nas cidades, cooperação, solidariedade e trabalho, agora são soluções para enfrentar o desemprego. Sou um corpo de ativado. Eu não tenho medo mais do desemprego. Isso daí acabou pra mim. Com a vitória, vem junto um novo sentimento. Hoje eu me sinto orgulhoso pela minha cooperativa. E surge outra relação entre o trabalhador e o seu trabalho. Aqui é a nossa casa, que é o nosso lar também. Todos são donos, todos são iguais, todos decidem. A chance que nós trabalhadores temos de continuar mostrando que somos competentes. Uma transformação que está acontecendo também no campo. Porque se eu tiver um pouquinho, o outro compre um pouquinho e vender individual, não tem o valor que a gente tem vendendo na quantidade. A agricultura familiar e a reforma agrária juntam-se à economia solidária e todas ficam mais fortes. E se tornando mais fortes, não é apenas a produção que melhora, melhora também a vida. A gente arruma uns amigos e faz um serviço aí com isso, a gente ganha mais uma coisinha, trabalha também. Há muitas maneiras de contar uma história como esta da economia solidária. Mas quem viu de perto tudo o que aconteceu e está acontecendo, conta melhor. Uma coisa é você contar a história, outra coisa é você viver a história. A gente viveu isso. Cada vez mais brasileiros estão fazendo e vivendo esta mesma história. O patrão já estava falindo, estava falindo. Nós tomamos a iniciativa de tocar a empresa. Foi preciso arriscar, mas valeu a pena. Todo mundo hoje é dono da usina. Na economia solidária, a empresa vira cooperativa e o empregado vira cooperado e os resultados aparecem. A gente está vendo várias experiências no país de cooperativa e empresa recuperada que está dando certo, que está gerando emprego, que está gerando renda. Uma mudança que transforma destinos, que transforma pessoas. Desde quando você passa a trabalhar e você tem sua vida própria, não tem nem comparação. Movimentando tantas atividades, os empreendimentos de economia solidária merecem crédito. É algo que seus trabalhadores estão garantindo em cooperativas de crédito e nos fundos solidários. A gente pegou o primeiro empréstimo, foi, pagou, pegou o segundo, pagou e aí a gente vem pegando e aumentando a quantidade. Um dinheiro assim que a gente pode pegar que é um juro barato, a gente consegue pagar tranquilamente. O crédito solidário funciona como uma alavanca para produzir e o próprio trabalhador pode garantir este empréstimo Solidária Medi. E o avó solidário são mais de um empreendimento, se juntam um, dois, três empreendimentos para pegar o empréstimo. Todos são responsáveis pelo crédito. A troca de produtos, serviços e saberes também faz parte desta outra economia. Cada vez mais frequente nas cidades brasileiras, o clube de trocas reúne as pessoas para enfrentar um problema comum. É um projeto que visa a inclusão social das pessoas que hoje estão desempregadas, excluídas. Na troca não é necessário dinheiro. Cada participante oferece o que possui, um produto, um saber ou um serviço por aquilo que precisa. Ela consegue resgatar a autoestima porque ela tem o trabalho dela valorizado. Isto que estamos vendo e ouvindo também é economia, outra economia. Aqui, música e todas as formas de cultura também se organizam com a economia solidária. Mudou muito minha vida, mudou bastante quando eu conheci a música. Economia solidária também produz cultura ligada à vida, ao trabalho, à promoção humana. Quando a comunidade se percebe que ela tem muita manifestação artística para apresentar e que não for na coletividade isso não vai, ela acaba descobrindo a cultura solidária hoje a economia que combate todas as exclusões enfrenta mais um desafio. E eu comecei a acreditar em mim, comecei a acreditar que eu podia fazer alguma coisa de novo. Cada vez mais esta economia solidária se transforma em uma ferramenta para a inclusão social das pessoas com deficiência ou sofrimento mental e abrindo caminhos para o conhecimento. Aprendi muita coisa aqui dentro. Para a produção. E é muito benéfico para a saúde, a ocupação, o trabalho. E para a renda. É um dinheiro que me ajuda bastante e faz falta. É a vida que se transforma. A gente vira um cidadão de novo. As feiras de economia solidária são um grande espaço de encontro. Não apenas entre quem compra e quem vende, mas de um contato mais humanizado entre produtores e consumidores. A pessoa faz seus artesanatos, faz bijuteria, faz alguma coisa e não tinha onde é que vender. Essas feiras que a gente está frequentando para levar o produto é uma saída. É um dos ambientes importantes para a prática e o aprimoramento do consumo consciente. Mas, que tipo de consumo é este? O consumo consciente é uma nova sociedade que começa a surgir em função do que tem e não em função do que quer. consumo consciente é um pacto entre cidadãos. O que produz e vende e o que compra e consome. Os consumidores que compram o produto da economia solidária, muitos já sabem a origem desse produto. É uma escolha que vai além do produto. Sempre eu penso, bom, eu preciso mesmo disso e como é que isso foi produzido, o que foi extraído para que eu tenha isso. Uma escolha de confiança. Se as feiras são uma das principais manifestações da economia solidária, as redes e cadeias significam um passo adiante. Cria uma rede em torno de uma transformação. Essa troca entre os grupos que estão mais próximos, isso já existe. As redes e cadeias da economia solidária formam parcerias, abrem possibilidades, aprofundam a solidariedade, criam outra dinâmica econômica. E aí a gente está vendo que o caminho para a gente junto está melhor. Esta economia tem também outro tipo de relação com a natureza. Há o objetivo grande também de preservar o meio ambiente, ecologicamente falando, desenvolvimento melhor. Aqui, a economia e a ecologia se encontram e seguem juntas. Estamos formando uma nova consciência para que nós possamos preservar o máximo possível a nossa área. Dentro da economia solidária, a produção respeita o ambiente natural. A agricultura produz alimentos sem agrotóxicos. Existe um múltiplo compromisso com o trabalho, a geração de renda, a solidariedade, a saúde de todos e o meio ambiente. O sem agrotóxico é simplesmente você não usar nenhum agrotóxico na produção, nenhum adubo químico. A importância desta economia diferenciada, generosa e inclusiva é tanta que já existem milhares de organizações no Brasil que apoiam os empreendimentos econômicos solidários. Procuramos estar transmitindo os conhecimentos que são vivenciados dentro de uma universidade para esses grupos populares. Foi com este espírito que surgiram as incubadoras. Os trabalhadores, eles têm o todo do processo produtivo. Isso significa dizer que eles planejam, executam, contribuem nos prejuízos, havendo sobras. Todas as sobras são socializadas proporcionalmente ao seu trabalho. Quando as universidades e as organizações de apoio, assessoria e fomento se aproximam da economia solidária, todos saem ganhando. Vem o curso de cooperativismo, tem liderança. O objetivo da cooperativa é ter emprego, trabalho e renda para a comunidade. A economia solidária multiplica sua influência através das organizações nacionais dos trabalhadores do campo e da cidade. Uma força econômica, social, cultural e política que se expressa, por exemplo, na criação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Uma força que abre oportunidades, estimula parcerias, explora vocações locais e impulsiona o desenvolvimento local. Mas esta força que nasce da própria sociedade precisa de mais apoio das políticas públicas. A gente só não tem mais desenvolvimento é porque o poder público também, ele não ajuda muito. Agricultura, pecuária, indústria, finanças, comércio, turismo, cultura. Em todos os setores crescem as associações, cooperativas e outros grupos solidários. Em todas as regiões, em todos os estados, com mais apoio, esta transformação poderá ser ainda maior e mais profunda. Queremos firmar e ter certeza cada vez mais a nível do Brasil uma política pública para a economia solidária. A principal resposta pública diante desta demanda foi a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, a SENAIS. Uma decisão do governo federal que colocou o tema da economia solidária num patamar superior no Brasil. Mesmo assim, é preciso avançar mais. Um avanço que vai representar mais postos de trabalho, mais inclusão social e novo vigor na retomada da produção. Nós podemos e estamos mudando. Melhorou, sim. Melhorou. Porque nada eu tenho e hoje qualquer besteira eu já tenho. Se eu tiver uns anos de vida mais para frente eu vou viver muito melhor. Porque nós somos capazes. Nós botemos a mão na massa e fizemos o negócio andar. A gente trabalha com a cabeça no lugar com certeza as coisas lá e tem progresso, né? É uma coisa muito linda. Se vocês não viram ainda vocês deviam conhecer a economia solidária. Economia solidária. Outra economia acontece. Bom, então, como vocês puderam ver no vídeo, né? Essa economia solidária surgiu basicamente como uma alternativa, né? O modelo econômico capitalista que a gente vive hoje e seria um conjunto de atividades, né? De auto-organização, auto-gestão, distribuição, consumo, prestação de serviços organizadas e realizadas solidariamente por trabalhadores sob forma coletiva com uma gestão democrática. Essa auto-gestão, ela significa que o poder de decisão sobre o negócio eles estão compartilhados por todos do empreendimento, né? Sobre os princípios sempre de igualdade e solidariedade. Solidariedade na economia ela só pode se realizar se ela for, então, organizada igualitariamente pelos que se associam. Seja para produzir, para comercializar, consumir ou poupar. Ela seria, então, basicamente, uma associação entre os iguais, né? Ao invés de um contrato entre os desiguais, né? Essa economia solidária seria não só, seria no sentido de proporcionar às pessoas que adotam uma vida melhor. Não só no sentido de produtoras, consumidoras, poupadoras, mas também na liberdade de poder escolher o trabalho que lhe dá mais satisfação, no direito de ter autonomia na atividade produtiva, de participar plenamente nas decisões que afetam. Enfim, seria mais ou menos isso. Para quem está assistindo, né? Conseguir entender melhor a diferença entre a economia capitalista e a economia solidária é justamente o modo como essas empresas elas são administradas. A empresa capitalista ela aplica a heterogestão, que seria a administração hierárquica. E a competição e a cooperação elas são incompatíveis. Já na empresa solidária se administra democraticamente, praticando a autogestão. Então, a maioria desses empreendimentos, como mostrou no vídeo de economia solidária, surgiram justamente como uma resposta a uma crise nas empresas, ao desemprego, à exclusão social. Enfim, agora a gente vai colocar um depoimento da Denise Matos, que ela é coordenadora do Fórum Microrregional de Economia Solidária de Pelotas, que é um instrumento muito importante, né? Desse movimento da economia solidária, onde tem diálogos e articulações para a construção da economia solidária para o melhor desenvolvimento socioeconômico no país. e também na visão dela, ela vai explicar um pouquinho o que é a economia solidária. Bom, tudo bem? Vamos falar, então, um pouquinho o que é, para mim, a economia solidária. Eu vou tentar dar uma resumida, porque, senão, eu começo a falar e falo demais. e ultimamente muita gente tem falado sobre a economia solidária, né? Sobre esse jeito diferente, né? Sobre os seus princípios e, para mim, é bem isso. É esse outro jeito mesmo de olhar a economia, né? De forma mais humana, mais justa, com mais responsabilidade com aquilo que a gente faz, né? E também com o cuidado com o lugar onde a gente vive, com as pessoas com quem a gente se relaciona, né? A gente tem esse cuidado com o que a gente come e o que a gente oferece também para que os outros se alimentem, né? E é isso, é esse conjunto de atividade econômica, política, da produção, da distribuição, do consumo consciente, também de poupança, do crédito, um crédito organizado que já tem várias partes, né? Do... Daqui desse nosso Brasilzão, né? E outros lugares também, não só aqui. Bom, e também com a autogestão, né? A coletividade e, principalmente, também a democracia, né? Porque a economia solidária, ela é democrática, todo mundo discute, todo mundo tem voz, tem vez, né? E é principalmente isso, né? Porque quando a gente fala em economia solidária, a gente está falando bem além do que as pessoas que não conhecem economia solidária pensam, né? A gente não está falando só de ajudar, de se juntar e ajudar com uma cesta básica, por exemplo, pessoas que estão necessitando, né? A gente quer muito mais do que isso, né? A gente quer dividir também os nossos saberes, né? A gente quer dividir o nosso trabalho, né? E a gente vai em busca de trabalho e renda, né? e de dignidade para todos. A economia solidária é essa ciranda que quando um anda vai levando todos os outros nesse movimento, né? Nessa roda que jamais vai parar, né? Que cresce cada vez mais ao redor do mundo com essa engrenagem forte que se chama amor e coletividade. Então, um outro conceito muito importante que a economia solidária está diretamente ligada é a educação popular. Elas têm uma ligação umbilical da educação popular com a economia solidária. E se deve ao fato de que eles se apoiem em novos valores que aplicados às atividades econômicas exigem a invenção de novas práticas. Que cabe a educação popular difundir entre aquelas que a realidade dinâmica do capitalismo exclui do espaço econômico que ele domina. E a ligação entre elas acontece justamente porque a economia solidária ao se apoiar em novos valores que aplicados em atividade econômica exigem a invenção de novas práticas e cabe a educação popular difundir entre aqueles que a dinâmica do capitalismo exclui do espaço econômico que ele domina. E a educação popular é um meio educativo que tem como base a valorização de todas as formas de saberes. E a sua principal ideia para ser desenvolvida é com uma relação recíproca entre o educador e o aluno. E ela possui um objetivo chave que é tornar os alunos com uma consciência crítica sobre a realidade onde eles estão inseridos. Ou seja, a educação popular e a economia solidária elas dialogam quando tem um sentido comum e isso seria a transformação social. E é por isso a educação é essencial para o avanço de economia solidária. Bom, e lá no início vocês escutaram o professor Renato falando sobre incubação incubadoras. Bom, e a principal função do Nesic é justamente essa, né? É incubar esses empreendimentos de economia solidária, né? A gente pode pensar assim quando um ser ele nasce frágil assim, um ambiente hostil não apropriado se ele for bem cuidado amparado até se fortalecer se ele for amparado até se fortalecer ele não vai resistir e vai morrer. Agora, se ele for preparado para resistir se ele encontrar o seu papel o seu lugar para expandir e viver com autonomia isso acaba não acontecendo. Então, esses seres frágeis eles são justamente esses empreendimentos de economia solidária e o papel das incubadoras entra justamente também nessa questão, né? Que tem como objetivo maior assessorar essas pessoas e essas organizações para que as suas ideias elas possam se tornar meios de geração de trabalho e renda sempre a partir dos princípios de cooperação solidariedade e autogestão. Então, seriam ferramentas estratégicas para enfrentar essas desigualdades sociais fortalecer assim a economia solidária e também conquistar a legitimidade no âmbito dessas políticas públicas, né? Então, o papel dessa incubadora é fundamental para que todos esses empreendimentos eles se ergam e continuem de forma autônoma e solidária a sua gestão. Esses empreendimentos também, como a gente pode ver no vídeo eles representam alternativas, né? De inserção social que podem vir a se tornar experiências relevantes de resistência ao desemprego por exemplo. E para que esta inclusão ela ocorra os empreendimentos de economia solidária que o Nezic incuba e se fortaleçam é essencial que os novos conhecimentos sejam produzidos. Assim, a tecnologia social ela surge também como uma forma de integração aprimoramento e solução dos problemas identificados nesses empreendimentos. A estratégia é que eles constituam reais instrumentos de diminuição das desigualdades sociais e regionais. Os empreendimentos solidários eles recriam maneiras de encontrar saída para os seus desafios eles geram metodologias instrumentos processos que resultam tecnologia social nas diferentes frentes de atuação como reciclagem alimentação artesanato agroecologia e educação. E a construção de um novo paradigma de vida em sociedade é um desafio que mais do que nunca precisa de um acordo de esforço nas perspectivas dinâmicas da solidariedade e reciprocidade que vai valorizar a economia solidária nesse processo de criação desenvolvimento e disseminação das tecnologias sociais como uma forma força transformadora da nossa realidade social e dessa forma a Unesic tem frentes de atuação uma delas é a Rede Bem da Terra junto com a feira virtual. Bom, a rede ela se desenvolve nessa ampla discussão sobre economia solidária cooperativismo associativismo onde procura essas outras formas de se envolver com o mundo do trabalho para além daquela dinâmica patrão-empregado. De uma forma bem resumida a Rede Bem da Terra ela surgiu em 2007 oficialmente no papel em 2019 quando um grupo de produtores se organizaram para começar essas feiras que a gente chama de feiras itinerantes e surgiram então nesse papel de organizar se organizar para comercialização os produtos dessas pessoas que produziam coletivamente. Em 2014 surgiu um outro processo que vem um pouco da reflexão a partir dessas feiras itinerantes que são os processos de compra coletiva e consumo responsável da feira virtual Bem da Terra. Então em 2014 um grupo de consumidores que já se relacionavam anteriormente com essas feiras itinerantes começam a se organizar muito a partir dos núcleos de extensão a importância desses núcleos o Nesic um deles e então surgiu uma outra frente de comercialização da qual organizava não só produtores de artesanato agricultura familiar para trabalhar nessa dinâmica de venda coletiva Então esses processos de feira virtual eles surgem como um segundo espaço de escoamento dessa produção Bom, basicamente os pedidos eles são feitos através da plataforma Cirambas que é uma rede social específica da economia solidária não vou falar muito sobre, não vou entrar muito nessa questão porque a gente trouxe um depoimento da Raquel para explicar um pouco melhor sobre isso da feira virtual enfim Associação Rede Bem da Terra a nossa feira existe Olá pessoal eu sou a Raquel Gil e venho aqui hoje falar sobre a nossa feira virtual Associação Rede Bem da Terra a nossa feira existe desde 2014 e eu participo dela há cerca de seis anos Nossa feira inicialmente teve a participação de incubadoras como o Nesic da Universidade Católica de Pelotas o Texol da Universidade Federal e o Nessol do IFSUL Teve também o apoio de sindicatos e de políticas públicas como o Pronimp e o Proeste que foram fundamentais na nossa organização na nossa constituição e manutenção nós temos um centro de distribuição onde são realizadas as entregas inicialmente nosso centro de distribuição foi num local alugado na rua 15 de novembro depois passamos a um local cedido pela Universidade Católica situado na antiga escola Santa Margarida e hoje estamos na rua Alberto Rosa 580 conhecida como antiga AABB pertencente à Universidade Federal de Pelotas A nossa feira se dá através da autogestão onde os associados juntamente com os produtores definem todos os processos as compras são realizadas através de uma plataforma digital virtual que fica aberta de segunda a quinta-feira e as entregas no nosso centro de distribuição são realizadas aos sábados e segundas-feiras e a organização das entregas é feita pelos próprios associados nós temos dois pontos de entrega um no laranjal e outro no centro contamos ainda com a bike entrega para quem prefere não sair de casa os nossos produtores juntamente com consumidores e técnicos passam por um processo de transição agroecológica nós chamamos esse processo de acreditação que ela vai para além da produção orgânica considerando também fatores sociais como a participação das mulheres o cuidado com as crianças e as relações de trabalho justas e solidárias a nossa feira se formou para apoiar os produtores nessa transição numa percepção que para além da produção agroecológica é fundamental educar e incentivar o consumo responsável nós visamos os ciclos curtos com produtores locais e regionais mas os produtos que ainda não são produzidos por esses produtores são buscados através também de uma organização solidária com outras redes de consumidores nós chamamos essa rede de Rizoma o Rizoma possui grupos de consumidores de Rio Grande Jaguarão Cambuçu São Lourenço de Pelotas e também a Associação de Produtores da Rede Bem da Terra Dessa forma no Rizoma buscamos produtos não não produzidos ainda na nossa região mas de economia solidária das redes mais próximas e de produção orgânica Com a chegada da pandemia tivemos uma surpresa um aumento da participação dos nossos consumidores provavelmente porque a nossa rede conta com uma certa segurança na questão da organização também da forma de consumo de alimentos saudáveis mas nós temos também um desafio que é consolidar essa relação com os nossos associados porque ainda é muito instável a participação deve ser mais consolidada deve ser deve ser aproximada mas acreditamos que essa forma de comércio solidário é a melhor maneira de caminharmos para uma vida mais justa responsável e saudável e se você quer participar de um processo de consumo responsável produção agroecológica economia solidária autogestão consumir produtos dos nossos produtores locais e regionais e ainda assim cuidar da sua saúde com alimentos saudáveis participe da nossa formação que é realizada todos os sábados às 10 horas a partir dessa conversinha que nós teremos no sábado você poderá participar da nossa rede ser um associado também você pode nos seguir nas redes sociais onde terá mais informações nosso Instagram é arroba feira virtual bem da terra então é isso o maior benefício assim acho que vale a pena comentar o maior benefício da feira virtual justamente é ampliar a economia solidária na região com essa maneira nova de produzir onde o principal interesse não é um núcleo mas sim a vida onde a principal relação não é uma relação entre dinheiro e mercadoria mas sim uma relação entre pessoas nessa feira virtual amplia o número de consumidores conscientes e também amplia o número de produtores solidários nesses empreendimentos também por fim a gente trouxe um depoimento da Elta que é uma das coordenadoras do Bem da Terra que vai explicar um pouquinho melhor para a gente os desafios de continuar com a feira durante esse período Mara Ribeiro atualmente uma das coordenadoras da Associação Bem da Terra e trabalho como produtora rural no Morro Redondo Associação Bem da Terra é voltada para a economia solidária comércio justo e autogestão e dentre seus associados produtores rurais de hortifruti que praticam a agroecologia e grupos urbanos de artesanato antes da pandemia fazíamos sete feiras por mês nos apoiadores Universidade Católica Universidade Federal e Fissul Os produtores vivem basicamente do que produzem e comercializam Passamos por momentos difíceis pois as feiras nas universidades infelizmente não eram mais possíveis após a flexibilização das medidas de segurança nos reorganizamos e começamos a fazer duas feiras por semana gostaria de convidá-los para conhecer o trabalho da Associação Bem da Terra e seus produtores nas feiras presenciais quarta-feira no Parque Una das dez da manhã às dezesseis horas e sábado na Avenida Bento Gonçalves pela rua Andrade Neves quase esquina Amarante das sete da manhã às treze horas Então é isso fica aí o convite para todo mundo que quiser ir lá e bom a questão da incubadora ela se coloca como uma extensão universitária que é composta por uma equipe de assessoria direta professores técnicos alunos bolsistas e aí que o Nesic entra uma das principais fontes de base para a fundamentação de todo esse projeto tudo que a gente mostrou agora ao longo da live justamente é a extensão universitária uma grande preocupação que o Nesic tem é que não seja apenas uma extensão da universidade chegar na sociedade mas também que tem um impacto interno dentro da universidade também contribua para que os alunos da universidade consigam enxergar sua atuação profissional vinculado ao mundo real que muitas vezes é um mundo que não é percebido por muitos estudantes porque a gente tem muitos que vivem dentro de uma certa bolha na universidade e esse trabalho de extensão ele é muito importante porque ao mesmo tempo como o Renato falou no início ele contribui para a sociedade ele contribui internamente também para a universidade fazendo com que a universidade ela repense e se organize dentro dessa perspectiva e a importância da extensão está ligada com a formação profissional e cidadã da gente que é algo muito mais que a questão do currículo e sim colocar em prática muitas vezes o que é visto em sala de aula que é a oportunidade de sair de dentro daquela bolha da própria universidade como a Rafa falou antes e também não só a universidade que leva esse conhecimento para a sociedade esse conhecimento também chega para nós através das pessoas que a gente lida existe toda uma troca entre nós um elemento muito importante um diferencial na minha opinião sobre o Nesic é a interdisciplinariedade do núcleo a gente tem bolsistas de todas as áreas do direito do marketing filosofia psicologia enfim dos mais diversos cursos e o trabalho é proposto entre os técnicos docentes bolsistas os trabalhadores e essa relação da universidade com a comunidade permite que esses saberes se complementem e que seja construída uma experiência diferente e quem de algum modo se relaciona com o ambiente da economia solidária e conhece a diversidade de segmentos as distintas formas de organização do trabalho passa a entender o mundo e passa a perceber as relações do trabalho de uma forma diferente seja de relação de trabalho ou seja da sua perspectiva de mundo bom o Nesic um pouco sobre a minha experiência agora como extensionista do núcleo ele tem sido muito importante para mim por estar me permitindo conhecer todo esse universo da economia solidária das relações de produção de trabalho consumo consciente enfim todos esses pilares que a economia se baseia e incentiva e também é aqui no Nesic que eu estou vendo o real sentido da extensão universitária e todas as nossas reuniões são sempre baseadas tem sempre muito diálogo não existe nenhum distanciamento entre os professores e nós os extensionistas todo mundo tem voz principalmente a gente tem muita liberdade de propor e esse é um pouco da minha experiência dentro do Nesic a gente trouxe também um depoimento do Felipe que é um atual bolsista do núcleo contando um pouco da experiência dele eu curso direito na Universidade Católica de Pelotas e também curso filosofia na UFPel hoje eu vim aqui dar meu depoimento sobre minha participação no projeto de extensão Nesic núcleo de economia solidária incubadora de cooperativas da universidade então eu sempre tive interesse por formas alternativas de produção de sistema até porque a gente consegue observar que hoje em dia o sistema é falho as pessoas não tem seus direitos garantidos e os problemas sociais são diversos então quando a gente começa quando a gente tem o contato com a constituição com os códigos com a lei em si a gente constata mesmo que por mais que seja garantido em texto a realidade é muito desconexa dessas garantias então no projeto de extensão a gente se bota a prática de participar de plenárias sobre o assunto sobre alimentação a gente discute sobre os pequenos agricultores sobre a lei como funciona a gente a gente busca se atentar editais do estado para fazer projetos incentivando os pequenos produtores e gira muito em torno disso o Nesic em si nesse meio ano e um pouquinho que eu tive de experiência foi essencial para a minha formação no quesito ver que por mais que não aconteça as pessoas não tenham acesso a um bom alimento a seus direitos tem gente tentando e tem formas de alcançar isso por mais que essas formas não sejam muitas vezes interessantes para os governantes ou para os empresários e daí vem a dificuldade de conseguir obter o resultado as pessoas tentam e já conseguem de certa forma então em Pelotas tem o Bem da Terra que é uma cooperativa incubada pelo Nesic que funciona muito bem tem sua feira e as pessoas estão vendendo seu produto orgânico a partir dessa organização por mais que seja uma coisa não uma coisa assim numa escala municipal dentro do município no Brasil já existe mais de 20 mil empreendimentos solidários então a gente vê uma perspectiva de futuro nessa questão onde as pessoas se atentem mais para sua saúde e evitem comprar do grande lojista do grande produtor que não está preocupado com a qualidade do produto em si e sim preocupado com a venda e com o lucro que ele vai ter a partir desse processo então essa valorização do pequeno produtor essa valorização da qualidade do alimento essa valorização da qualidade do produto por exemplo a gente também trabalha com artesãos a pessoa ter o controle da produção na sua mão hoje em dia é uma coisa que a gente não vê mais porque o processo de produção ele é alienado a pessoa faz um certo serviço ali mas ela não detém do conhecimento de como produzir mercadoria mas quando a gente incentiva esse tipo de produção a gente está quebrando um padrão e a gente está trazendo mais autonomia para as pessoas as pessoas poderem ter um certo conhecimento buscarem também a sua individualidade na produção e não uma produção padronizada dentro de uma lógica que não preza pelo indivíduo e sim pelo lucro então é mais ou menos por aí no Nesic a gente se põe a prática de perceber esse movimento de perceber como funciona a economia e buscar uma alternativa para essa economia atual que a gente vive que além de participar de toda essa lógica é o principal motivo das pessoas não conseguirem se alimentar de forma correta e de terem uma melhor qualidade de vida e também produzirem de uma forma mais individual então é por aí eu acredito que o projeto seja essencial para é essencial para a minha formação porque eu estou aprendendo muito e o governo também e dentro da política existem já bastante mecanismos que corroboram com a nossa causa e a partir desse conhecimento a gente vai conseguindo evoluir sempre com a perspectiva que no futuro a gente vai alcançar os frutos dessa luta de agora então é mais ou menos por aí abraço pessoal valeu então como a gente estava falando a gente trabalha com a cooperação então ninguém fica sempre fazendo apenas uma coisa todo mundo se ajuda claro que tem certas coisas que ficamos mais responsáveis por algo mas como o Nesic é um grupo autogestionado tem uma figura de um líder mas as decisões são sempre tomadas todas em um grupo e a gente se auxilia sempre por exemplo quando surge uma demanda por exemplo se abrir um edital todo mundo vai lá trabalha junto para que seja atendido apesar de a gente ter as tarefas individuais como a Camila falou a gente trabalha com o comunitário para que a gente entenda principalmente nesse momento que a gente está passando que nós estamos em um grupo e é isso que o Nesic nos ensina sempre a trabalhar em grupo então então é isso basicamente como a gente já falou antes fica aí o convite para quem quiser participar do Nesic como a Camila falou o Renato também acho que falou ele trabalha com a interdisciplinaridade então todo mundo pode se candidatar provavelmente ano que vem vai abrir o edital se você der arquitetura direito para administração enfim todo mundo todo mundo tem certeza que todo mundo vai ser muito bem-vindo e é isso a gente quer deixar esse convite aqui qualquer dúvida que tiverem pode procurar o Núcleo até mesmo eu e a Camila a gente vai adorar conversar com vocês e por fim também a gente queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora assistindo a gente espera que tenham gostado da live agradecer a Helda e a Denise a Raquel também que mandaram seus depoimentos ao Felipe também que topou contar um pouquinho da experiência dele ao professor Renato coordenador do Núcleo e também a Mana que é bolsista de longa data do Nesic que ela não apareceu aqui mas nos ajudou em tudo na live muito obrigada a Mana e a universidade também por estar nos dando esse espaço e essa oportunidade então é isso agora para encerrar a live a gente vai deixar umas frasezinhas de reflexão tá aparecendo? acho que não, né? vou transmitir de novo peraí acho que agora foi, né? foi aí daqueles que pararem com a sua capacidade de sonhar e com a sua coragem de anunciar e denunciar aí daqueles que em algum lugar de visitar de vez em quando ou amanhã pelo profundo engajamento com o hoje com o aqui e o agora se atrelarem a um passado de exploração e de rotina Paulo Freire segundo Paul Singer a educação que é essencial para o avanço da economia solidária só pode ser aquela que começa por negar que os papéis de educador e educando sejam desempenhados sempre pelas mesmas pessoas é isso boa noite muito obrigada boa noite muito obrigada boa noite